A Polícia Militar de Rosário prendeu na manhã do último sábado no bairro Vista Alegre o menor de 17 anos, conhecido por Xaropim, que confessou ser o autor da morte da bailarina Ana Lúcia Duarte Silva, de 51 anos, que foi atingida por um tiro de espingarda após sentar desviar de buracos a BR-135 em Pedrinhas na madrugada do dia 26 de março. O crime abalou todo o estado do Maranhão e teve grande repercussão nacional. Por que você está sendo detido pela polícia? Batou um carro de homicídio. Xaropim, onde é que tu estava quando a polícia te prendeu agora? Na casa da minha tia. Aonde é a casa da tua tia? Lá na Vista Alegre, lá no Salvaté. Como é que foi essa situação lá? Rapaz, foi fazer um assalto, aí o carro arrancou para cima de mim na hora do susto e eu disparei. Era que horas isso, mais ou menos? Umas duas para as três horas da madrugada. Ah, você já estava esperando alguém para cometer um assalto? Já, já estava esperando já. Certo, aí no momento lá, o que vocês levaram dela? Não levamos nada não, na hora do susto, do medo lá, a gente correu. Aí qual era a arma que vocês estavam? A espingarda. Era de quem essa espingarda? A minha. E usava ela para quê? Usava para caçar. Foi morador de onde? Eu sei de Pedrinhas. Aí na hora lá, quando vocês anunciaram o assalto? Aí o carro arrancou, aí disparei. Tu te arrepende? Me arrependo. Me arrependo muito. E agora, o que vai acontecer? Agora só Deus sabe.